Pá-para-pá-pá-pá-pá-pá Pá-para-pá-pá-pá-pá Não esqueça de mim, vou começar pra ter bom tempo, o meu reino, pra não ter tempo no meio, vou fazer sua caminha, mas que é a cantada de alegria. E a Xangala vai sair do mar, eu trabalhar, eu em querer, se Deus quiser a volta, o bem chegou, eu vou oferecer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E a Xangala vai ter não esqueça de mim, adeus. PEDRO 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 Chicor 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 Morinão Zeka 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 Cade em você, oh Padre Deus, meu Deus. Não tem que dizer pra José, não vai José, não vai José, meu Deus O tempo desse não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar? Não deixe-me secar Cadê você, cadê você, meu Deus? O tempo desse não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar, quem vai pro mar, quem vai pro mar, quem vai pro mar. A agonia de espera portar Uma incelência entrou no paraíso Uma incelência entrou no paraíso Adeus irmão, adeus, até o dia do juízo Adeus irmão, adeus, até o dia do juízo A agonia de espera portar Um dia da boração Uma incelência entrou no paraíso Brasileiro, adeus, até o dia do juízo A agonia de espera portar Eu vi de espera portar Um dia do juízo A agonia de espera portar Eu vi de espera portar Eu vi de espera portar Parapá, papapá, papapá, se Deus quiser para voar do mar Não deixe voar, eu vou ofrecer As companheiros são de novo, é Deus o seu nome sagrado Adeus, adeus, pescador, não esqueça de mim, adeus Obrigado